Uh! Disse seu último adeus E partiu num barco Do porto do amor E jurou que voltaria Numa tarde fria Se lançou a alma Tantas luas se passaram E a lua esperava no porto do amor Só o sol, o vento e o lua Eram companheiros nessa solidão Llevava o mesmo vestido E por se ele voltaria não se foi a equivocar Os cangrejos lhe mordiam Su roupagem, sua tristeza e sua ilusão E o tempo se escurrou E seus olhos se lhe llenaram de amaneceres E o amor se enamorou E seu corpo se enraizou E no muelle Sozinha, segue seu destino Sozinha, ela em seu espírito Sozinha, o sonho se perdeu no mar Sozinha E não porto do amor Sozinha Su cabelo se blanqueou E cruzou E cruzou sete mares 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 Socia, socia Sola no olvido, sola Sola con su espírito, sola Sola con su amor, el mar Sola, en el muelle de San Blas Oh, 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 oh Sacia, sacia, eu sou um site de um luma Se quedou ali, se quedou até o fim Se quedou ali, se quedou em um lugar Se quedou ali, se quedou ali, se quedou ali